Para mim é um grande prazer estar aqui de novo no Carioca, uma semana após ter feito um grande show aqui. Fizemos um show a semana passada abrindo pro L7 e tocamos junto com a Mercenárias também. Foi uma noite fantástica. Cara, segunda vez agora do Black Flag com essa formação aqui no Brasil, uma data super importante, tocando um dos discos mais clássicos do Hardcore Mundial. Essa noite promete, Greg Dean vai fazer uma diferença aí com o Mike Vanity e o resto da banda, vai ser um dia marcante aí. Eu vim aqui pra ver o Greg Dean tocar a guitarra, eu acho foda demais, é sinistro, sujo pra caralho, guitarra imunda, timbre maravilhosamente nojento. É isso aí que eu tô esperando, vem ali fazer aqueles... As guitarras tortas do Maior. É isso aí que eu tô esperando, é sinistro, sujo pra caralho, é sinistro, sujo pra caralho, é sinistro, sujo pra caralho, é sinistro, sujo pra caralho. É isso aí que eu tô esperando, é sinistro, sujo pra caralho, é sinistro, sujo pra caralho, é sinistro, sujo pra caralho, é sinistro, sujo pra caralho. Música Olá, aqui é o Gilbert, da Do Outro Lado, e a gente aqui tá com o Mersh hoje dos Garotos Podres, junto com o show do Black Flag, e a gente sempre tá em alguns shows, tem as bandas que a gente trabalha, que é Scamundongos, e as bandas da Fusa Booking também, então hoje tá bem legal. E no site também, então hoje a gente tá vendendo aqui, nessa presença rural, mas no site, a gente também entrega por sete dias, tem todos os modelos e tamanhos. Em 1988, três operários foram assassinados durante uma greve na Companhia Siderúrgica Nacional. Na época, fizemos essa música em homenagem a esses três camaradas, mas é uma música que homenageia todos os mártires da classe operária. Aos fuzilados da CSN. Música 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 Just because you're holding him up doesn't mean he can stand. Just because you're holding him up doesn't mean he can stand. Just because you're holding him up doesn't mean he can stand. Just because you're holding him up doesn't mean he can stand. Just because you're holding him up doesn't mean he can stand. Just because you're holding him up doesn't mean he can stand. Just because you're holding him up doesn't mean he can stand. I hear that sing on the top, that sing on the line. Don't turn me out to take the rules and you can hold your arms. I'm tracing you out. If we have a strong time, it's going by flower. I'm holding mine's eye, like you never had. You see no longer yet. Eu vou te dar um dedo, eu vou te dar um dedo 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 Amém. 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 Os Wiley, On The Trones. Cori Gideon, On The Talk. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?